Cadê velho? Marca aí. Eu não vi não, não vi não. Não tô vendo. Aqui, aqui ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir. Não, a gente vai ter que mover, velho. É, deixa ele subir. Mas a gente pode jogar 5x4, tá ligado. Eles não vão subir, a gente tem que mover. Alguém com habilidade sobrando aí. Ó, se mataram lá, se mataram lá. Tem mais lá. Ó, tá fugindo. Matei. Tem que ter eliminado. Falta só um, cara. Tem mais um, caramba. Só um da roubeira. Pula, 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 pula. Cadê, cadê, cadê? Boa. Tem, tem alto, tem alto, tem alto. Pronto. Ai, papai, para. Boa. Vamos, porra. Tiramos onda, caramba. Caramba. Se tivesse de sniper agora. Porra. Deu pra dar uma brincada boa ali, mano. Ainda mais aquele squad que tava no high ground, mano. Os squad do high ground que tava no pulo, mano. Porra, os squad do high ground que tava no pulo, mano. A gente foi pegando eles de um em um, tá ligado? Foi boa, foi boa, time. Foi boa de sniper. Porra, por isso que eu tô falando, mano. Tem que ter sniper. Só eu que tava de sniper ali, mano. Porra, mano. Se tivesse fazendo sniper ali, mano. Porra, mano. Eu vou jogar de vega do sniper, velho. Porra, mano. Eu acho que dá, mano. Pode dar meia de distância, né? É. Eu vou fazer um teste. Mas a gente, eu jogo de ground. Dá pra fazer, porra. Boa.